E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, bom, eu acabei de chegar em casa vindo do trampo, né? Fui trampar hoje e não consegui executar o trampo que eu queria executar porque hoje eu ia ensinar uma maneira diferente de se fazer um molde pra você pensar shape de skate. Pra você que não tá entendendo é o seguinte, eu tenho vários vídeos aqui no canal, inclusive eu fiquei conhecido nacionalmente lá atrás, uns 4, 5 anos atrás, porque eu ensinei os skatistas a fabricarem o próprio shape. O shape é aquela madeira que vai em cima do skate. E recentemente eu aprendi com um inscrito, entendeu? Com um seguidor meu, uma maneira diferente de se fazer um shape, que no caso eu ia tentar da maneira dele, mas eu não consegui, eu ia ensinar um outro jeito. Eu já ensinei a fazer o shape, eu já ensinei a fazer a prensa, eu já ensinei a fazer o molde da prensa. É por essas e outras que quando alguém diz assim pra mim, é, o que você tá fazendo é isso, é aquilo, é aquilo, é outro, eu só respeito de verdade a opinião de quem tá fazendo alguma coisa. Então pra mim, quando eu vejo que certas pessoas estão fazendo alguma coisa, a opinião dessas pessoas pra mim passa, a opinião dessas pessoas passa a ser muito mais relevante. Por que que eu comecei falando isso? Porque eu não consegui gravar o vídeo ensinando a fazer o novo jeito de se fazer o molde, por quê? Porque faltou uma ponteira. Ponteira é aquele negócio que você coloca na parafusadeira pra poder parafusar o parafuso. Por que faltou uma ponteira? Porque aqui em São Paulo todos os comércios estão fechados. Por causa do coronavírus? Não. Eles estão fechados por ordem do prefeito e do governador de São Paulo. Note. Eles não estão fechados porque as pessoas falaram assim, não, a gente tem que se preocupar e tal. Não, não deram essa escolha pras pessoas. Não deram uma opção pras pessoas, pros comerciantes. Apenas disseram pra eles, fecha as portas ou nós vamos caçar o seu alvará. Tem atitude mais... Ah, agora eu vou usar uma palavra muito bonita que eu sempre quis usar. Draconiana do que isso, mas pra mim é ditadura mesmo o nome disso. Beleza. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu acabo de chegar em casa sem conseguir concluir o meu trampo, que eu fui até o centro hoje fazer, sem concluir o vídeo que eu queria fazer pra poder ajudar outras pessoas, como eu já ajudei várias vezes e graças a mim várias fábricas de skate abriram no Brasil, certo? E aí eu chego aqui, tô lá batendo meus e-mails, já ia fazer um som na viola, né? E eu vejo várias mensagens das pessoas dizendo para que eu assistisse o vídeo do MV Bill, porque o MV Bill falou mal do Bolsonaro e o MV Bill tá falando da quarentena e a quarentena e o MV Bill e não sei o quê. Tá vendo? Normalmente, isso é uma hora em que eu dizia assim, gente, se você não curte o MV Bill, por que você tá ouvindo o MV Bill? Entendeu? Então, tipo assim, ele não tá no top 10 dos artistas que eu ouço, mas eu ouço o MV Bill. Então, como eu sei que o MV Bill faz um trampo por fora da música, um trampo em que ele ajuda de verdade a comunidade dele, ou seja, ele faz mais do que só falar, como muitos artistas só sabem falar, ele faz muito mais, então ele merece a minha atenção, certo? Aí dá para a função que eu tô falando assim, nossa, cara, esse negão tá se achando, não, quando eu digo merece a minha atenção, merece a minha atenção, vamos lá ver o vídeo do MV Bill. O nome do vídeo aqui, eu não vou rodar o vídeo aqui, para não acabar tomando strike no meu vídeo, mas o nome é MV Bill Quarentena Produção do Mortão. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, porque eu sinceramente não vi nada demais nesse vídeo, entendeu? Ele basicamente fez um rap em cima das coisas que estão pedindo para fazer, que é ficar em casa, lavar as mãos, higienizar as mãos e tomar cuidado com o vírus, que é mortal. Eu não sou o tipo negacionista que nega a existência do vírus, muito pelo contrário, o que eu não quero é que venham dizer para mim, venham tirar o meu direito de ir e vir, o meu direito de abrir o meu comércio, o meu direito das pessoas abrirem o próprio comércio. E aí, tem gente que vai pensar assim, ah, mas isso aí é uma coisa de rico, tal, não sei o quê, mas vocês têm que entender uma coisa. Eu me preocupo com a perifa, eu me preocupo com a minha quebrada, tenho certeza que o MVB tem a mesma preocupação que eu, só que ele na quebrada dele e eu na minha, certo? E aí é o seguinte, vou dar um ótimo exemplo para vocês do quanto é perigoso esse negócio, não da quarentena, e sim de você obrigar os comerciantes a fechar e usar esse tipo de decisão ditatorial, que é só uma espécie de Venezuela simulation, que eu não estava falando esses dias. Aqui na Cidade Tiradentes, tem uma moça que vem de, como é que fala? Verdura, fruta, ela monta uma barraca de frente para aquele açougue que eu já falei várias vezes, o açougue que fica de frente para o terminal, que eu compro até sorvete nele, já falei, já fiz comer só para esse açougue várias vezes. Essa mulher, ela está 15 dias sem poder dar um trampo, por que ela não pode dar um trampo? Porque ninguém está podendo dar um trampo aqui em São Paulo, todos os camelôs têm que fechar, você lembra da tiazinha do caldo, que eu sempre falei? Tiazinha do caldo foi obrigada a ficar em casa, obrigada, porque senão a polícia vai lá e leva todos os negócios dela. Mas fica tranquilo, a biqueira está aberta, no caso você precise fumar um, está suave. Mas a tiazinha não pode vender alface, a tiazinha não pode vender um caldo. Se zoar o seu carregador de celular, ferrou. Entendeu? Tem mais, aqui em São Paulo agora, todos os casos de morte, interessa pelo que que foi, vão ter que ser diagnosticados como morte por corona. Tá bom pra você isso daí? Aí tem gente que, quando o pessoal manda esse tipo de mensagem, não, você tem que ver o vídeo do MVB, ou faz um vídeo sobre o MVB. O MVB não está falando nada de mais, só está falando pra você lavar as mãos e tomar cuidado. Entendeu? Mas eu quero falar de uma outra galera, porque pra mim o MVB só está sendo o MVB. Ele não está fugindo de nada do que ele sempre falou. E ele fez um clipe que eu até achei legal, entendeu? Sinceramente eu não vi nada de mais, mas eu quero falar de uma outra galera, que se disse uma coisa e não é. E no caso do MVB, ele está sendo nesse vídeo o que ele sempre pregou que ele foi. E eu tenho certeza que pela quebrada dele, ele faz muito mais do que só cantar e gravar música. Eu quero falar dos liberais, porque quando surgiu a briga entre PT e Bolsonaro, surgiu uma galera chamada Liberais, que vem com um discurso muito bonito, vem com um discurso pausado, vem com um discurso, ó, nós temos dinheiro, nós não precisamos roubar, e até aí eu concordo, entendeu? Nós somos diferentes, nós queremos menos Estado, nós queremos imposto zero, nós queremos não sei o quê. Mas onde estavam os liberais no momento em que o Dória, que também já pagou de liberal, no momento em que o Dória e Bruno Covas disseram assim, se você abrir as portas do seu comércio, a gente toma o seu alvará. Ah, eu quero que você de casa entenda de novo, vou falar devagarzinho, se você abrir as portas do seu comércio, você perde o alvará, é simples assim. Não te dá opção, não tem a opção de, não, eu boto, ontem eu fui no Extra com a Cleide, a gente saiu daqui, fomos no Extra, entendeu? E na porta do Extra, na porta, eles fecharam um pouco mais a porta, e tem uma mulher só distribuindo álcool, ela tá com um bagulho de álcool gel assim, você entra no mercado e o pessoal, ô, 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 álcool gel, na mão, você vai pagar as suas compras, tem um negócio de acrílico assim, na frente do caixa, pra que você não fique cuspindo na cara da moça do caixa, aliás, aquilo acho que não deveria durar só agora na quarentena, deveria ser pra sempre, porque se você for parar pra pensar mesmo, quando a gente vai pagar, a gente tá mais alto do que a moça do caixa, se a gente espirrar, ou se a gente começar a falar, de certa forma, as gotículas já vai na cara da pessoa, então, por um, acho que aquilo deveria ficar pra sempre, entendeu? Ou seja, o mercado, o extra, o grandalhão, ele teve opção, mas o cara da loja de material de construção, não teve opção, a moça que bota o comida no prato todo dia, vendendo alface, ela não teve opção, onde estavam os liberais? Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo assim, sim, tem que fazer confinamento, sim, tem que fazer quarentena, sim, tem que deixar os caras sem trabalhar, sim, ou seja, liberais peronomútil, entendeu? Agora há pouco também, teve uma resolução lá do, agora, pra não falar besteira, eu peço que você pesquise isso melhor, porque eu acabei de chegar, tô na empolgação, não sei se foi o Congresso ou foi o Senado, quebrou uma medida do governo pra manter todas as lotéricas abertas, porque aqui em São Paulo, as lotéricas estão funcionando, mas nem em todo lugar do Brasil, tá funcionando, tinha uma medida pra manter as lotéricas abertas, o pessoal de esquerda, entendeu? Foi lá e fez uma resolução, fez um esquema pra fechar, pra quebrar a medida, e agora tem que fechar, agora eu pergunto pra você que recebe Bolsa Família e grita Lula Livre, como você vai receber o seu Bolsa Família? E aí? Quem é o verdadeiro vírus desse país? Eu não vou aqui falar besteira do MV Bill, entendeu? Porque eu sei que por trás do MV Bill cantor, do MV Bill rapper, tem um MV Bill que realmente cuida da quebrada dele, assim como eu tento cuidar da minha, assim como eu tento mostrar que aqui a gente não tá conseguindo comprar gás. Por que a gente não tá conseguindo comprar gás? Por causa da Petrobras? Não. Por causa que os caminhoneiros não estão conseguindo chegar até São Paulo, porque em muitas cidades do país, os prefeitos estão mandando fechar borracharia, restaurante e mecânica. Faz algum sentido isso pra você? Mas aí da moça que vende alface, se ela montar a barraca dela. Aí da tiazinha do caldo, que aliás é um caldo maravilhoso, o dia que você vier pra Cidade Tiradentes, é a tiazinha que vende em frente a Cidade Tiradentes. Aí dela se montar o caldo dela. Aí do pessoal do Dog do Sul, se montar a barraca deles lá, que fica também em frente ao terminal. Entende quem é o verdadeiro problema aqui desse país? Não é o MV Bill. Entendeu? Se você não curte o MV Bill, não ouça a música dele. Eu gostei da música dele. Gostei pra caralho. A gente pode até não fechar, às vezes, na mesma opinião política. Mas o amor pela quebrada, isso aí a gente tem em comum. Liberais pelo no mútil. Aí uma última que eu esqueci, dos liberais também. Quando o Dória e o Bruno Covas, ou todos os outros prefeitos e governadores do Brasil disseram assim, fecha as suas portas, senão eu caço o seu alvará, eles também não disseram assim, vou abaixar o seu IPTU, vou zerar qualquer imposto. Não, muito pelo contrário. Mas você ouviu algum liberal falar alguma coisa? Também não, né? É nóis.